Sim, eu sei exatamente o que você tá pensando, e se as pessoas ainda não entenderam que talvez aquele vídeo da Yasmin vai se tornar o maior divisor de águas entre os canais e barra público de opinião, uma hora ou outra a ficha desse pessoal vai acabar caindo, numa situação que vai muito mais além do que só a treta do Haluka e meu Deus, eu não aguento mais. Eu fiquei até um pouco vicioso quando eu tinha aberto aquela live, pensei que ia dar 200 pessoas me assistindo igual deu quando eu tava jogando Mortal Kombat, mas acabou batendo 2 mil a 1 e meia da madrugada de domingo pra segunda, o que mostra que mesmo que todo mundo esteja de saco cheio, as pessoas ainda querem saber desse inferno, e eu confesso que sim, às vezes eu tenho um pouco de preguiça, só que tem coisas que eu concordo, outras que eu discordo, algumas eu só quero ver o circo pegar fogo em prol do meu entretenimento pessoal, e tem tanta coisa naquele vídeo que não ironicamente pra mim que tô na jornada de postar vídeo todo dia, eu teria conteúdo pra semana inteira, e eu tenho que agradecer a suavemente comentado por isso, e antes que você venha de pau duro pra cima de mim, eu espero que você entenda que a minha reação em live é uma coisa, e quando eu sento na cadeira e analiso ponto a ponto do que tem ali escrevendo o roteiro de forma bem mais calma, sem ficar preocupado com meu chat, eu posso acabar chegando em outras conclusões, como por exemplo os vacilos do Digo, que de uns tempos pra cá vem dando munição pra quem ousa e contra sua vontade divina, e o que não dá pra negar que a fanbase do Digo é um pouquinho complicada, eu senti isso na pele depois daquele vídeo das Thumbs, por mais que seja algo que esteja no passado, e secou até hoje em alguns canais por aí, e pra quem não se lembra, naquela época o Digo tava meio triste com alguns canais que estavam indo muito além do que ele achava que deveria, o que tudo bem, ok, ele tá certo em fazer aquilo mesmo, o canal era dele, era só a opinião dele, só que na minha concepção e na minha opinião, ele cometeu um erro quando ele colocou todo mundo na mesma prateleira, não especificando direito pra quem eram algumas críticas o que confundiu a cabeça de muitas pessoas na época o meu problema é que eu xingava muito e fazia umas Thumbs meio malucas e o problema do Faye é que ele tava mentindo imputando crimes em pessoas inocentes e o que aconteceu foi que as pessoas começaram a achar que eu também tava mentindo, e que eu tava imputando crime em pessoas que eram inocentes só que isso não impediu que as pessoas tratassem o Digo como um Deus, inventassem um monte de mentiras sobre mim, sobre o Faye de todo mundo que tava sendo criticado ali naquele momento e só depois de muito tempo eu acabei conversando contigo, a gente acabou se entendendo e com o passar do tempo eu fui deixando de xingar as pessoas nas Thumbs que eu fazia, só que foi nesse momento que eu cheguei na conclusão de que essa comunidade é completamente diferente de todas as outras, o mínimo movimento de pessoas X ou Y pode acabar virando o vídeo no canal aqui do lado, e sim isso pode soar até um pouco contraditório, e talvez dou até um pouquinho em mim eu ter que admitir isso a maioria dos vídeos de canais de opinião afetam sim a vida das pessoas até um certo ponto não seria errado dizer que os canais de opinião possuem uma arma de assassinato de reputação, um vacilo de qualquer criador dá bastante pra que algum canal faça um vídeo criticando essa pessoa, lembrando que cada caso é um caso, e quando é algo dentro da nossa bolha, eu acho que essa arma se torna ainda mais efetiva, exemplos como o Tio Sam, a Petel e o Link já foram alvos dessa arma e sim, eu sei que eles fizeram coisas a ponto de ser justificável do porquê eles viraram alvos e fora da nossa bolha, essa arma não se torna tão efetiva assim, imaginem que amanhã por algum motivo, todo mundo começa a cancelar o Fei, o Fei possui um público de quase todos os canais de opinião, ele bebe da mesma fonte de vários outros criadores, e a partir do momento que esses criadores cancelam ele a ideia de que o Fei não é um cara muito legal ou de que ele só faz merda, vai começar a ser espalhada pro público, e o público dessa comunidade não gosta de seguir o imbecil idiota isso em conjunto de que na maioria dos vídeos o pretesco sempre é o mesmo, você apontar o dedo pra alguém, você apontar o dedo pros erros dessa pessoa, e pra isso ser bem sucedido, o dedo que tá sendo apontado precisa tá muito limpinho, mas como nesse exemplo o Fei seria o cancelado da vez as pessoas estariam vendo ele apontar aquele dedo completamente lambrecado de bosta, como se ele tivesse acabado de limpar a bunda com a própria mão em resumo, é como se o Fei não fosse mais visto como alguém adequado a ponto de fazer críticas a outra pessoa, o que vai levar a perca de escrito, baixa nas views, perca da credibilidade que é o principal pra que o canal dê certo e logo em seguida, a morte da sua comunidade, e a morte do seu canal e tudo isso pelo uso dessa arma de assassinato de reputação que os canais de opinião possuem novamente eu peço que vocês se lembrem do o Sam, do Link e também do Pitel mas Amicei, se a pessoa da comunidade fez algo muito errado, a gente não pode criticar então? Bem, o meu ponto não é dizer se alguém é merecedor ou não de ir pro nosso paredão de fuzilamento, e sim dizer que essa sentença de fuzilamento, entre muitas aspas, realmente existe e fora da nossa comunidade, isso não é muito efetivo porque os canais de fora não compartilham o mesmo público da gente, um cancelamento de um criador de conteúdo só é efetivo se o público dessa pessoa perde a confiança nesse determinado criador, não adianta a comunidade de opinião cancelar o Axl Speed por ele ter ficado de pau duro vendo uma asiática menor de idade dançando, sendo que o público do cara ainda tá lá, a nossa arma é tão efetiva quanto uma colher na mão de um assassino, e a pessoa precisa fazer muito esforço pra que um cancelamento de fora da sua bolha afete o seu próprio ecossistema o que convenhamos, esse é exatamente o caso do Haluka, ele se esforçou muito pra mentir em todas as oportunidades que teve fora que o Haluka também se escorou durante muito tempo nos canais de opinião manipulando boa parte deles, o que fez com que ele compartilhasse um pouco do nosso público. Você entende o motivo do porquê essa comunidade é completamente diferente de todas as outras? É fácil você decidir em qual lado você quer ficar, quando a sua opinião de escolha é entre quem vai levar o tiro e quem vai puxar o gatilho. Parte do trabalho dos criadores de conteúdo de opinião é pensar em formas de evitar com que isso aconteça, esse negócio de você acabar indo em podcast e munição pra quem não gosta de você, a pessoa só vai esperar alguma contradição sair da sua boca pra que ela possa fazer um vídeo, ficar falando com todo mundo no Whatsapp com risco de vazarem suas conversas ou alguma mensagem barra piada sem contexto, ficar em cal no discord com outras pessoas, ser amigo de todo mundo afinal nem todo mundo na internet é confiável e a todo tempo o Digo ou outras pessoas estão soltando informações ou fazendo coisas que podem sim se transformar em tema de vídeo em outro canal, que pode ou não fazer com que você passa da pessoa que puxa o gatilho pra quem tá sendo fuzilado barro cancelado da vez. E esperta foi a suavemente comentado, que ficou quieta por quatro meses juntando as coisinhas pra que ela pudesse colocar naquele vídeo do Digo. E tudo bem você pode não gostar dela ou achar que ela é a pior pessoa do mundo, só que não dá pra negar a realidade de que ela realmente pegou o Digo pelas bolas pelos vacilos que ele tava dando. Durante esse excesso de confiança que ele teve, indo em vários podcasts, conversando com todo mundo, sendo amigo de todo mundo. Mas homicéis, isso quer dizer então que o Digo não pode viver e nem se divertir como qualquer outro youtuber? Bem, eu acredito que poder ele pode, mas a custo de que a qualquer momento, surjam mais e mais vídeos como esse da Yasmin. Não se esqueçam de que tudo que é feito nos vídeos de opinião, o pretesco sempre vai ser o mesmo. Alguém julgar tem motivo bastante pra que ela possa apontar o dedo pra outra pessoa. E entendam de uma vez por todas, essa comunidade é completamente diferente. Não é ser arrogante eu chegar e jogar na sua cara, do porquê canal de fulano dá certo e cresce, e canal de beltrano não dá certo e morre na praia. Existe toda uma gama de motivos do porquê atualmente somente alguns canais de opinião realmente vão pra frente, mesmo que a todo instante sempre apareçam canais novos. Eles surgem, crescem um pouco, cometem esses vacilos e depois não saem do lugar. Eles não entendem de que tudo que eles fazem, esses vacilos e erros que podem parecer besta aos olhos de muitos, é munição pra que falem de você. Criadores de conteúdo que tão esperando a oportunidade certa pra te dar um tiro. Por isso que é comum ter tanta treta em canal menor. E o que a suavemente comentado fez? Ela foi fuzilada pra caralho por todo mundo, por conta das coisas que ela tinha falado, e agora ela juntou munição bastante que precisava pra poder agarrar a chance pra poder trocar de lado, se vingar ou não sei. Se pro Digo que é um cara grande e consolidado isso já é uma pancada, imagina só pra quem não tá no nível desse cara. É por isso que esses vídeos vão muito além do que só a treta do Haluka. É um jogo de credibilidade valendo a reputação de cada um dos envolvidos. Todo mundo quer ficar aqui em cima, podendo trabalhar com a internet, apontando o dedo pras outras pessoas, sem o risco de que dedos sejam apontados de volta. E se você tem alguma dúvida a respeito disso, é só você dar uma olhada no canal do Gebs. O cara mal virou um canal de opinião e já tá sentindo na pele como que funcionam as coisas aqui na comunidade. E você pode viver tranquilo, fazendo vídeo de qualquer coisa que seja, mas a comunidade de opinião funciona de uma forma completamente diferente do que qualquer outra comunidade no YouTube. E você pode não gostar de mim, falar que eu falo merda, mas você não pode negar a realidade de como as coisas funcionam aqui. E muito menos o fato de eu entender exatamente como as coisas funcionam. Agora, isso significa que eu concorde com a Yasmin? Bem, definitivamente não. Eu entender como o game funciona não me faz ficar contra ou a favor dela. E teve um cara no Twitter que falou isso daqui pra ela. Reviveram a treta do Haluka de novo. Esse negócio só vai acabar quando alguém terminar na cadeia mesmo. Não é possível, bicho. Treta infinita. Valeu suavemente comentado por reviver algo que geral tava esquecendo. E essa daqui foi a resposta da Yasmin. Sim, eu revivi a treta. Com um print do meu vídeo, do Gabs e do Faye. Só que isso é muito curioso. Primeiro que o material desses três vídeos aí são coisas completamente novas. São coisas recentes. Isso daí foi a volta do Haluka pra internet. Ninguém pegou nada do passado pra poder fazer um vídeo novo. Quem reviveu as coisas voltando lá pro início de tudo pra poder soltar um vídeo novo, não foi a gente. Foi ela. Além de que isso tem outro detalhe. Se esses vídeos então não existissem e ninguém tivesse falado um A que fosse e do nada ela solta aquele vídeo, aí ela aceitaria o comentário de que é ela quem tá revivendo isso. Já que nesse cenário, como ninguém tinha falado um A, ela seria a primeira a postar. Bem, eu não sei talvez na concepção dela, eu vivi a treta não seja você pegar algo do passado pra poder fazer um vídeo novo. E sim, só você tocar no nome da pessoa. Talvez isso seja o bastante de que na concepção dela seja você reviver alguma coisa. E sim, eu concordo com você que isso realmente não convence muito. Só que ainda é um argumento válido que ela pode sim usar. E se ela acha que o Digo ou outra pessoa não vai vir com 40 pedras na mão pra poder responder ela com esses furos no roteiro daquele vídeo, eu espero que o preparo que ela disse que tem seja igual ou superior ao do Batman. E bem, por esses motivos eu vou ficar do lado do entretenimento me divertindo e trazendo mais lives pra vocês. Dá o like e se escreve.